Oi, oi meus amores, oi pessoal, gente, essa é a terceira vez que eu estou tentando narrar esse vídeo, mas dessa vez vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Então tá, gente, eu iniciei mostrando a árvore, né, que eu ia montar, que eu já montei, já liberei o vídeo, e esse vídeo agora vai ser de arrumação, tá bom? Vou estar preparando a minha sala, arrumando a minha sala para a chegada de dezembro, que é Natal, é um mês muito bom, sabe? Eu gosto muito desse mês de dezembro, eu gosto, gente, não sei explicar, mas eu gosto desse mês de dezembro. Aí eu estou mostrando, né, tudo bagunçado, aí eu vou trocar todas as arrumações aí, né, todos os vasinhos pela decoração de Natal, que eu comprei, e aí eu estou mostrando a baguncinha em cima da mesa. Gente, essa é a terceira vez que eu gravo esse vídeo, mas dessa vez vai em nome do Senhor Jesus. Então, aí eu estou mostrando a cortina também vou trocar, tá bom? E é isso. Eu vou começar arrumando a mesa, olha o estado dela como que está, e o estado dessa sala como está. Ali é onde ficou a árvore de Natal, que eu já liberei o vídeo, e vambora. Aí, minha gente, já começo arrumando a sala, primeiro pela mesa, começo a recolher todo tipo que é, tudo que estiver em cima da mesa, eu começo a recolher, para depois estar limpando a mesa, tá bom? Então, começo a recolher. Para poder estar limpando. Aí eu começo a recolher as cadeiras também, para depois colocar o tapete. Aí eu estou olhando a vida dos outros. Brincadeira, gente. Vou recolhendo as cadeiras, arrasto a mesa, e vou começar a limpar. Deixar bem limpinho. Sem poeira, sem sujeira nenhuma. Bem higienizada. Limpo as janelas, tanto por dentro, quanto por fora, porque eu vou trocar a cortina, tá bom? Vou colocar minha cortina de LED, de pisca-pisca, e a minha cortina branca. E aí, eu tirando a minha cortina para trocar. Então, aí, gente, já pego firme, né? Na limpeza do chão, tanto do teto, né? Vou espanando, limpando o teto, né? A beirada do teto. Limpando o chão. Depois eu venho, passo no pano, com desinfetante, para poder ficar bem cheiroso e limpinho, para poder a gente estar recebendo o tapete, para poder a gente estar colocando o tapete. Aí, eu já venho com o tapete, colocando, acertando os cantinhos, tudo bonitinho. E já aproveito para colocar minha cortina de LED. Coloquei minha cortina de LED, e agora eu estou colocando a minha cortina branca, que é mais transparente do que branca, né? Mas, amo essa cortina. E aí, meus amores, eu peço ajuda para o meu pai, né? Porque essa mesa é bem pesada, são seis cadeiras, e ela é bem pesada. Então, vou ajustando para ver, né? Que fica tudo certinho, no ângulo certinho. E é isso. Vou repondo as cadeiras, vou vendo, vou ajustando, e é isso. E agora, meninas, vou mostrar o resultado da sala que ficou para vocês. E agora, meninas, vou mostrar o resultado da sala que ficou para vocês. E agora, meninas, vou mostrar o resultado da sala que ficou para vocês. E agora, meninas, vou mostrar o resultado da sala que ficou para vocês. E agora, meninas, vou mostrar o resultado da sala que ficou para vocês. E agora, meninas, vou mostrar o resultado da sala que ficou para vocês. E agora, meninas, vou mostrar o resultado da sala que ficou para vocês. E agora, meninas, vou mostrar o resultado da sala que ficou para vocês. E agora, meninas, vou mostrar o resultado da sala que ficou para vocês. Então, meninas, vou mostrar o resultado da sala que ficou para vocês. Então, é isso, meus amores. Espero muito, de coração, que vocês tenham gostado da arrumação aqui, de como ficou a sala. Eu super amei. Gente, como eu já disse nesse vídeo. Eu amo o mês de dezembro. Para mim, é muito bom, sabe? Eu amo decorar minha casa, como vocês sabem. E é isso, gente. Deixa o joinha se vocês gostaram. Porque eu tive que narrar esse vídeo pela terceira vez. E a última parte eu tive que gravar agora, novamente. Então, eu peço, encarecidamente, que deixe o seu joinha para poder estar me fortalecendo. Tá bom? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau.